Adorei ainda mais. Mas não discuto, não discuto. Eu estou a discutir com alguém. Estou-me a rir e tudo. Estás-te a rir? Eu sei que estás-te a rir. Eu nem estou a rir. Eu só estive ali com o menino. Isso foi uma discussão, não é? Foi quase a sério, não é? Aí foi uma discussão. Mas já passou. Desculpa? Mas lá fora ninguém nos agarra. Já sabes como é que é. Já passou. Lá fora ninguém nos agarra. Na boa. Já passou. Mas quando foste agarrado a tua atitude foi diferente. Sim, sim. Lá fora ninguém nos agarra. Lá fora ninguém nos agarra. Não falem assim. Não falem assim.. Não falem assim, não se piquem. Deixa estar quietos, não se piquem. Já chegou. Já chega. A sério. Estás-me a ameaçar? Pá faz-te um homenzinho, pá. Faz-te um homenzinho, Fico. Não se piquem. Calma. Não se piquem. Mas esquece quem? Me azuis aqui meio mundo? Teixeira. Não respondes. Estava a socarrar do meu canto, não estava? Wilson, não deixe. Falei para ti? Eu até estava a te elogiar, disse que nós tivemos uma discussão fixa. A mim? Sim. Não me elogias, irmão. Não preciso de um elogio teu. O elogio teu para mim é merda. É completamente fixe, irmão. Calma. Muito fixe. Wilson, não respondas. Para mim não és nada. Não respondas. Não respondas. Ele provoca, não é responder. Ele provoca. Tu é que veste a te sentar para te provocar. Ah, estás a usar com a minha cara, Cristina? Mas estou a provocar alguém. Falei para alguém. Mas tu não vinhas de sentar aqui. Eu não posso sentar aqui. Estou à espera das pessoas que estão fora. Estás a usar comigo ou o quê? Estás a usar comigo ou o quê? Estás a sair da zona de conforto. Mas eu estou a falar para alguém, meu irmão. Estás a desafio. Para lá todos. Para com essa estreita. O que é isto? Para. Deixa eu dizer isso. Para. Para. Passam de uns para os outros. Agora não posso estar aqui deitado cegado, queres ver? Alô, meu irmão. Para. Não é, não é. Não é. Eu corto aqui, eu corto, mas não posso ir para o quarto. Não fiz para atrasar de bem tal. Fechaste-me a encher-me também a cabeça para aqui. Mas não meteu-se para aqui. Eu disse o quê? Eu disse com um menino, não sei o quê, que teve uma discussão lá fora de conversa, que é um campeão do mundo. É, cheio de garganta. Tu és o maior. Ah, eu não tenho. Eu pensei que tem as faixas lá, eu só tenho amigos. Mas tu fiz isto em que é lá fora. É que tu... Olha, eu vou-te dizer uma coisa só. Vou-te só dizer uma coisa muito curta e breve. Tu falas como se fosse o maior do mundo e fazes ameaças como se fosse o maior do mundo. Não, o grupo que vem a gritar por ele. Não estás a afiar em ti, para não. Não, para não. Claro que não. Não podes estar a afiar em ti, filho. Eu vou-te dizer isto sinceramente. Não podes estar a afiar em ti. Não podes estar a afiar em ti. Não podes estar a afiar em ti. Juro? Não, não. Mas estou a falar sério. Estou a falar para que tu não me importe. Outra vez. Não, não. Estou a falar tranquilo. Não é que me preocupa. Só estou conversando. Peço-vos que parem com as preocupações. Eu primeiro não preciso estar aqui contigo. Olha a voz. 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 Olha a voz pediu o filho. Está a dizer que é o teu jogo. Ele é o teu jogo. Tu és o meu jogo? Que jogador. A voz é que pediu. Amanhã. Fala depois eu não concordo a mais de mim. Mas eu estava calmo. Estou calmo. Só conversei com alguém. Eu já te disse que a mim já ninguém me teria de ser o filho. A mim já ninguém me fez alguma coisa. Não ligues. Não fizeste nada. Mas para. Mas mandou parar. Não sei. Pelo visto sim. Chegámos ao ringue. O que eu tive eu com esse menino. Com esse menino que está aí. E eu disse desculpa. Não sei o quê. E ele. 15 mil euros. Já ganhei. Já nem me lembro. Depois ele disse qualquer cena do género. Mas a gente fala lá fora. Olha as figuras. Ele disse isso e eu disse assim. Olha as figuras. E eu disse lá fora. Porque ele ameaça todos. Ele ameaça todos. Ele ameaça todos. Então estás a fiar nele. Sabes o que é que ele ameaça? Este cabrão de merda. É que ele vai dizer uma coisa. É que ele vai dizer uma coisa. É aí todos os dias gritar. Porque se ele leva uma chapada eu até vinha que até andava. Claro. Até uma mulher encosta a testa. A se fazer uma mulher. Rei de homens as tuas. Nem uma ratazana. Já dizia o teu colega. O Ricardo. És uma ratazana. Não. Está aqui lado. Foda-se. Está lá. Olha a classe de eu chegar aqui e pôr o cu de fora. Grande classe. Parcia à outra. Foda-se. Não tem argumentos baixo o cu. Olha. E gosta de falar do que as pessoas têm e eu deixo meter. Porquê que não falas? Porquê que não falas? Não faz nada. Tu me é que és a respeitar a cumprir. Não diz que eu não falo. Eu vim sozinho. Eu vim sozinho. Porque eu vim sozinho. E eu jogo sozinho. E eu vim sozinho. E eu só jogo sozinho. E eu continuo a jogar sozinho. Mas o quê? Eu não posso fazer isto. Mas porquê? Que é o que ele faz? Que é o que ele faz? O que ele faz é ir. Vai ter um caralho. A 80% das que soejas é por causa da estenela que quiser que siga. Pois é. A 80%. Tu dou-te um valor do caralho. Não soube nada. Dou-te um grande valor. Eu não soube nada. Eu não soube nada. Eu soube nada. Estás na tua... No outro dia a dizer assim... Até fazias parte do mesmo pacote, do mesmo grupo. E reagias tranquilo. E tu sabes que eu te valorizo. Tu estás aqui à minha frente. Sabes que eu te valorizo. Estás a perceber? Agora, não sou hipócrita. Falo contigo na bola fora, como tu sabes. Tu podes até nem me cortar muito. Mas, mano, eu dou-te valor. Porque és bom jogador. És bom player. Por isso é que eras tu e o Paulo os meus favoritos da casa. Ele ficou fedido. Ele construiu a casa. Desde o dia em que eu disse aqui na 3. O Marro ficou fedido. Desde o dia em que eu disse aqui na 3. Os meus favoritos eras tu e o Paulo. Mas, pá... É assim, mano. Não posso. Não posso testar toda a gente. Já vai na cabeça de cada um, não é? Já vai na cabeça de cada um. Mas tu tens que... Há quem entende e tenha uma inteligência para isso. Há pessoas que levam o pito. Dizem que não gostam de ti. Ah, filho. Isso é para mim. Querem me bater todos. Pá, estão todos. O que é bater? Estou-me a cagar. Sabe o que é que estabilizou aqui a vantiga? Estou-me a cagar. Com o Zé até dito o que disse. Estabilizou ainda mais a situação. Não, não, não. A mim? Não tem nada a ver com o Zé. Estabilizou-me a mim? Não, não estava a deserrar a zona também. Estabilizou-me a sair e eu estava tudo na boa, filho. É limpeza. Só que o problema é que acontece uma merda aqui e o pessoal aproveita logo tu lado. Percebes? Em vez de sair eu, vai até saber o que ele fez. O tanto é a pessoa que sou ainda por causa da limpeza, filho. Não pode ser isso. Não é a limpeza que tem causa, filho. É a pessoa, não é a limpeza. Eu estou a implicar contigo e aquela pessoa também não gosta de ti, então aproveita. Aproveita. E a outra também não lhe aproveita, filho. Quando tu o vês já está na escuta encontrei. Venham todos. Venham todos. Olha, depois do que aconteceu com o Diogo, depois de ter chamado puta na minha mãe, aqui dentro eu não vou bater em ninguém. Lá fora resolvo o que tenho a resolver com quem tiver que resolver. Estou-me a cagar. Mas tem que ser assim. Mas tem que ser assim. Agora, opa. Mas já mentalizei, sabes porquê? Sabes porquê? Porque quem veio aqui gritar no dia em que eu estava no quarto secreto, eu sei quem foi. Hoje quem veio aqui gritar, eu sei quem foi. Então pronto, tens de pensar nisso, filho. É para essas pessoas que eu estou aqui tranquilo, mano. Tens de pensar nisso. Tranquilo. Mas quem quiser me bater, pode me bater, mano. Tens de pensar nos seus amigos. Eu aqui estou sacbox mesmo. Podem me bater à vontade. Lá fora. Mas a gente conversa. Tens de pensar nos seus amigos, filho. A tua família. Claro. Estou tranquilo, mano. Aliás, isto é tudo uma passagem. Hoje... Tranquilo. Mósquilo. Quantas vezes já me quiseram bater? Hã? Tranquilo. Tranquilíssimo. Hão vontade. Não vale a pena. O caso a disso não vale a pena. Ela se é alguma coisa bem. Não vale a pena. Não vale a pena. O caso a disso não vale a pena. Casas de louças e dessas compusões. Que faça a disso. Corriu-se aqui. Estávamos aqui a rir. A gente nem percebeu. É coboiada, filho. Coboiada, coboiada. Coboiada, coboiada. Vá, não olhem para onde está ninguém. Por acaso falou bem, agora falou bem. Podem olhar para o abuso.